E aí 2 A salvação Eu sou a DC 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 É louco mano, só nesse take passou o posto da Petrobras inteira aqui, a Dodge Ram fez o Ah é, você viu? Nossa, o Japão estraga a piada, eu vou repetir o take com a E ainda, eu tô forçando aqui pra pensar numa piada e ele fala uma merda dessa Era o dono mesmo Esse era o dono, cortou de giro pai, relaxa E aí E aí E aí É o Honda perfeito. Tá bonito, ronco maravilhoso, não anda, tudo certinho. Mas na moral, tem uns aspirados que andam mais que os Jetta STG1. Sério? Caralho. Quebrou, chamou o guincho. Este é um veículo motorizado com um motor de 140 cv, denominado como R18 1.8, aspirado. O que é aí? Oh, quem perguntou é a p... O Etios rondeiro. O Etios rondeiro? É. Etios. Etios. Nossa, velho. Mano, cara, mó desenegante. Se você falar isso aí, eu vou pedir demissão. Nossa, do nada, velho. Pô, é meu sonho, sabia? Rapaziada, pra quem não acompanha, a gente tá no Instagram, é arroba dubb Brasil. Hoje, eu fui fazer minha fisioterapia que eu faço, normal. E aí, eu fiz um teste novo lá, de uma máquina, você coloca vários fios e dá choque e tudo mais. Aí, sabe o que o filho da puta me mandou agora? O quê? Aê, W, tá fazendo remap. Nossa. Mano, parabéns a esse maluco, ele merece como, não sério? Não, o cara é um gênio, velho. O cara é um animado. O cara é um gênio. O Peugeot tá lindo, hein, velho? É, você gosta de bosta, né? Puta, você tá falando isso. Você falou isso do Peugeot, você vai sair da minha vida. Respeita os Peugeot. Você gosta de bosta, né? Tô, porque você tem o Jetta. Nossa. Depois dessa. Depois dessa. Sabe o que é mais legal? Que o Jetta vai voltar pra casa, você vai voltar pra casa e pô. Aí, o Jetta! Pera aí, momento de sabedoria. Vai Japa, qual que é o carro que corre rápido? Eu vou aparecer lá. Que corre todo dia. Mano, tem lugar pra parar aqui não. Que corre todo dia o carro rápido. O Fit. Olha o Fit ali. Ele é o Fit. Fit, ah, Fit. Nossa, ah. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô meu querido. Ô meu querido. Ô meu querido. Tá perdido. Eu olhei e falei, eu conheço esse rapaz. Você falou com esse rapaz, né? Não dá pra... Tudo bem? É, eu não conheço esse carro aqui. Não tem como não reconhecer. Esse carro parado errado aí. O que aconteceu com os carros de hoje em TIE, mano? Olha isso que era carro. É, eu retiro o que eu disse. O maluco da Porsche veio dando o pé mesmo. Nossa, ele não passou rápido, né? Só que ele passou, tipo, mano, dando os pipocos da porra. E a viatura ali parada. Não tinha nem o que a viatura fazia, tá? R$%&200.com Você não conhece o mundo underground. Olha lá. Eita, porra! Ô! Ô Rodrigo, não é só atendista. A minha atendista é um Tesla do Civic S1. Aô! O cara foi tentar buscar isso. Rapaziada, lembrando, mano. A gente tá fazendo a rifa do nosso Civic Coupé. Ele tá em restauração ainda, mano. O carro vai vir zero, mano. Zero, zero, zero. Totalmente restaurado. Com motor D16Y8. Freight Civic SE. Coi over. Roda 17. O carro vai ficar afim. A partir de R$40. Você vai conseguir pagar menos. Se você pegar mais número. Tá no link. Lá nos comentários. Tá fixado. Vai lá. Vamos lá. Gostou do ronco da Porsche? É elétrico. É elétrico. É elétrico. É muito bom! É elétrico. 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 Ó rapaziada, isso é a prova do que a gente quer, passou o Opala desfilando e outro carro acelerando, a gente foi pra cima do Opala, é óbvio. Outro aviso, quer tirar racha, Interlagos vai voltar com um monte de arrancada lá. Dá pra tirar racha, é da hora, seguro, não tá caro, tem área 011, tem racha de Interlagos, corredas pra empilhas, tem vários modelos legais. Viado. Tava correndo. Olha lá, vai pra pegar. O preposito atrás da gente pôr. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Os grudo na ponta do carro já tava... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL